Você me encoxava, eu não tinha maldade Não era viadagem Era diversão, era broderagem Eu não via sacanagem Você me encoxava, eu não tinha maldade Ah, ah, peraí, peraí Uma pergunta, alguém sabe se isso pode? Acho que não pode, né rapaziada? Puta que pariu, não pode, véi Não pode, não pode Meu Deus, véi, não pode Alguém sabe se eu posso abrir live hoje, alguém? Não pode, né, porra Ai, caralho Sabe o que foi bom nesse meme aí que a gente criou agora? Pra quem não tá entendendo, a gente criou um meme Que é não pode Por quê? Porque aqui na minha live tem uns fiscais de RP, né? Tem uns fiscais Aí os fiscais de RP falam assim, pô, aqui no jogo Ah, eu vou roubar fulano Não pode Aí o cara manda não pode um dislike assim, ó Os caras, os fiscais Aí o outro, não pode Aí eles mandam tudo em maiúsculo Não pode, não pode Aí o outro fala, que porra que não pode, véi? Vocês tão enchendo o saco Aí eu falava, ah, eu tô afim de roubar um carro na favela Não pode, não pode E os não pode tudo em maiúsculo Eu falo, não, pera aí Vamos criar um meme Então, agora o que que acontece? Todo mundo fala que nada não pode Então agora eu não sei o que que pode O que que não pode Porque tudo não pode Então eu vou achar que é meme Mas o que não poder, na real Quando não poder, eu não vou saber Porque eu vou achar que é meme Deixa eu divulgar a live aqui Então eu vou achar que é meme E aí